Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. A gente entra no ar e fica até às sete horas da noite para tratar aqui de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário e direito imobiliário. Então, vocês sabem, vocês são nossos convidados, vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem através de qualquer um desses endereços que aparecem aí na tela. Vocês podem usar o nosso telefone que é o 3230 1530, podem usar também o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br ou então o nosso WhatsApp que é 984516352. Qualquer um desses endereços aí vocês podem perguntar. Pergunte, não fiquem com nenhuma dúvida a respeito de qualquer um desses assuntos que eu mencionei aqui. Podem fazer perguntas, podem pedir esclarecimentos a respeito de qualquer coisa, desde que seja dentro desses assuntos mencionados aqui no programa. Tá bom? Conto com vocês, fiquem aí porque o programa hoje está recheado de coisas boas. Aliás, como sempre. Hoje nós vamos tratar de direito de família. Eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Mais uma vez ao convite da TVR para participar do programa. Que bom. E hoje nós vamos cumprir uma promessa que eu acertei aqui com a doutora Solange, na última participação dela. E vamos tratar de um assunto extremamente importante, qual seja a mediação. E para isso, ela convidou e está aqui conosco no estúdio, a doutora Maria Aparecida Cunha, que é mediadora e que trabalha também, que é lá do Domus Mediação, Domus Mediação, o Centro Privado de Mediação e Informação Profissional. Boa noite, Maria Aparecida. Ela pediu para não ser chamada de doutora, então vai ser chamada de mediadora. Ah, perfeito. Muito obrigada. Inicialmente agradeço a oportunidade, Machado, doutora Solange. E quero dizer que hoje aqui, o fato de estar aqui é muito importante. Porque não está falando só a mediadora Maria Aparecida. Mas falo também em nome de todos os meus colegas que querem que a mediação prossiga. que querem que a mediação, porque já sabem os efeitos, o quanto é bom, o quanto é importante para a comunidade. E então falo também em nome desses colegas que estão aí trabalhando com a mediação. Já que a senhora falou que isso é tão importante, que isso, e eu não tenho nenhuma dúvida quanto à importância da mediação, eu conversei aqui com a doutora Solange no último programa que ela participou e perguntei a para ela, a senhora sempre fala que hoje eu não posso ir no programa porque eu tenho uma mediação, porque eu vou participar, não sei o quê. Eu perguntei, o que é mediação? Então, eu faço a mesma pergunta. Eu já dei antemão, só vou dar um pitaco. Por favor, o programa é seu. Isso é importante, é que o novo Código de Processo Civil, ele traz meios alternativos para a resolução de conflitos. E dentro desses meios, entre outros, é claro, vem a mediação e a conciliação. Então, o que é importante nós sabermos a diferença entre mediação e conciliação? Que é o que nós vamos questionar agora a Cida, que é mediadora, e é importante dizer isso, na área de direito de família. Porque existe, eu estou fazendo um curso de mediação, estou tentando me certificar na área cível, para depois ir na área de direito de família. Existe uma mediação exclusiva do direito de família. Sim, existe hierarquicamente, primeiro na área cível e depois na área de direito de família. Então, por isso que o nosso convidado especial hoje, ela é especial para o nosso programa, porque é a área de direito de família. Isso é importante. Então, Maria Patrida, por favor, o que é mediação na área do direito de família? Como funciona, o que faz, quais os benefícios que traz para as pessoas? Bem, a mediação, como disse a doutora Solange, é um dos métodos de resolução de conflitos. Entre vários que temos, e a mediação veio como um novo paradigma de fazer justiça. Uma justiça que é feita pelo cidadão, pela pessoa que precisa ver as suas demandas resolvidas. Ou seja, ela constrói. Então, eu gosto muito de dizer, e em um curso recentemente feito, que a mediação, ela emancipa. Ela devolve para as pessoas o poder de decidir sobre as suas vidas. Ah, isso é muito importante. E isso, nós temos a mediação no judiciário e a mediação na iniciativa privada. No judiciário, nós temos, então, duas modalidades e a mediação é um ambiente tranquilo. Porque o mediador não é juiz, o mediador não é advogado. A mediação é multidisciplinar. E sendo multidisciplinar, acolhe todos os saberes. E acolhendo todos os saberes, enriquece o procedimento. Então, na mediação judicial, ela pode acontecer dentro de um processo, quando o juiz encaminha para o SEJUSC, encaminha para a mediação, para o centro que é uma das, vamos dizer, acolhe esses processos, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que nós chamamos SEJUSC. Bom, isso dentro de um processo. Pode ser pedida pelos advogados, pode ser pedida pelos próprios interessados. E a mediação tem uma característica, tem características muito importantes. Além, nós temos três princípios básicos da mediação. A voluntariedade, as pessoas participam, se entregam para a mediação voluntariamente. E o mediador tem uma obrigação ética, e nós temos um código de ética, de ser imparcial e de também reservar tudo o que é dito naquela sessão. Nós sentamos numa mesa, no judiciário é assim, sentamos numa mesa redonda, aonde os mediandos, que são as partes, sentam lado a lado, isso já tem um significado, significa que não estão... Não estão degladiando ali. Exatamente. Então sentam-se de lado a lado com os respectivos procuradores, e normalmente nós fazemos a mediação no judiciário em comediação. O que significa isso? Um outro colega, um outro mediador, participa desta mediação. Somos dois colegas a fazer. E mais ainda, o que é importante para qualificar o trabalho, nós temos os mediadores observadores. Eles observam o nosso trabalho, para classificar o nosso trabalho. Então vejam, Machado, que isso já é importante, porque nós damos para o cidadão um retorno do que ele deseja, porque querendo ou não, é o contribuinte, e é o contribuinte que mantém toda a máquina. E ali nós acolhemos, essas pessoas são incentivadas a dizerem as suas questões, por que estão ali, a falarem de si, a dizer quais são os seus interesses, quais são as suas necessidades. E nós temos toda uma técnica. São ferramentas, que nós chamamos de ferramentas, para poder trabalhar e fazer com que essas pessoas consigam, que elas tenham a oportunidade de dizer o que querem. Então, isso no judiciário. E tem também, quando se tem um processo. E tem também o que ainda não tem o processo, mas que também é dentro do judiciário, através do SEJUSC. Bom, nós temos muitas questões para fazer para a Maria Aparecida, durante o programa de hoje, mas eu também tenho que usar a doutora Solange aqui, porque o número de perguntas é muito grande, o assunto é muito importante, a gente tem que ter dois, três programas, não sei quantos, para tratar de todas as coisas ao mesmo tempo, mas nós vamos conversando aqui, na medida do possível, com as duas, está bom? Está bem. Então, está. Doutora Solange, a primeira pergunta é do telespectador, eu não sei se é telespectador ou telespectadora, Neuci, que não disse de que cidade é. Sim. Meu pai já é falecido e deixou uma casa para minha mãe. Agora, como herança, temos só a parte dela, que é um terreno estruturado com três casas em cima, sendo uma de material, com sobradinho, e a outra, uma pré-fabricada. Somos em três irmãos, então é o Neuci. Já deve ser. Bom, fiquei sabendo agora que ela fez um testamento, deixando uma das casas que está no terreno, para um neto. Ela quer saber se isso é possível, se o terreno é um só, ele não seria só dos herdeiros, filhos. Minha mãe já tem mais de 70 anos e gostaria de saber se ela poderia ter deixado para outra pessoa sem o nosso consentimento, pois o terreno é um só. Se ela tem mais netos e só esse vai ser beneficiado, ele quer saber se isso é possível e gostaria de um esclarecimento. É longa a pergunta, mas... Longa. Então vamos por partes. Vamos por partes. Relativamente ao testamento, ela pode sim, se ela estiver capaz, lúcida, ela pode sim realizar testamento. Da parte disponível, que é 50%. Por que 50%? Porque ela tem os herdeiros necessários, que me parece que no questionamento são os filhos, isso? Isso. Ela tem filhos. Isso aqui mais parece uma pergunta de banca, né? Que a gente vai anotando. A primeira, então, ela pode fazer testamento, ela pode dispor de 50% e pelo que eu vi na colocação da pergunta, é de que existe uma casa. Então ela pode dispor de 50%. O que vai ser feito? Vai ser feita uma avaliação no imóvel. Existem duas casas. Duas casas, é. E uma outra pré-fabricada. Mas se feita a avaliação nesse imóvel, se tem duas, três, aí não importa. E os 50% da casa, vamos supor que seja 100 mil reais a casa, 50% ela testou para o neto. Para o neto. E ela poderia aos 70 anos fazer isso? Sim. Desde que esteja ilusta, capaz, civilmente. Está vendo? Não sei se teria mais alguma coisa, porque eu fiz três pontos aqui. Não, 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 é exatamente isso que ela queria saber e ela só diz assim, se ela tem mais netos e só isso vai ser beneficiado, ela quer dizer mesmo que seja possível. Sim, porque o que é um testamento? É importante também referir, né? O desejo dela, né? É um legado, é um presente, disposição de última vontade e a gente pode deixar, pode deixar teu patrimônio todo aqui para a doutora Solange Guinteira, certo? 50% pode disponir, porque eu sei que tu tem herdeiros necessários, né? Eu tenho. Filhos e esposa. E netos. E netos. Então, tem herdeiro necessário. Ele pode sim. Eu tenho muito mais híbrido do que o cônjuge. Está certo. É, isso aí. Maria Aparecida, existem casos assim lá? Sim, atendemos. Parece isso. Atendemos tanto no judiciário como na iniciativa privada, né? Porque o que acontece? Às vezes, sendo uma família grande ou não, há conflitos de interesses, né? E a mediação tem condições de contribuir, de auxiliar para que esses conflitos sejam resolvidos. Hoje mesmo, nós atendemos na iniciativa privada um caso semelhante. E atendemos também no judiciário de manhã mesma situação. Divisão de patrimônio, né? Cuidados com os filhos, sustento desses filhos, né? Dissolução da união estável, o divórcio. Todas essas questões são tratadas na mediação de família. E o mais importante que também é que não precisa ser só através do judiciário. As pessoas podem procurar os mediadores que trabalham fora do judiciário. Antes de entrar com a ação. Antes de entrar com a ação. E até, não querendo me meter, mas já me metendo. Por favor. Existe, como ela está dizendo, a mediação. Existe a pré-processual, que pode ser até perante o Poder Judiciário, aqueles que não têm condições de constituir advogado para ter assistência. Então, vai até o fora, existe a pré-processual. Qual é? Aquela que não existe ainda a relação processual. Ou seja, não existe uma ação judicial. No privado também tem isso, né, Cida? E aí tem o judicial, que é esse que também se faz na mediação. Em relação ao direito de família. Então, tudo pode ser antes, pré-antes, né? Processual. E o processo, que é esse, ele já tem o litígio. Solange e Machado, se vocês ainda me permitem, entrando neste assunto, nós temos o Centro de Referência de Mediação e Conciliação da Defensoria Pública. Isso é importantíssimo. A Defensoria Pública. Que bom. A pessoa pode ir lá e... Isso gratuitamente, antes mesmo de entrar com o processo e conseguir, através do atendimento na Defensoria, que são mediadores, né? Nós fazemos uma supervisão na Defensoria também. Administramos o curso e os colegas também trabalharam, como foi o primeiro curso que houve nesse centro. Então, fica a divulgação nesse sentido, né? A Defensoria Pública não se paga nada, né? Só para esclarecer que nem todos têm, eu acho, esse conhecimento. A Defensoria é o Estado que proporciona... Então, é um serviço a mais que a Defensoria está oferecendo. A Defensoria está oferecendo. A possibilidade de mediar ou conciliar. Isso. A Maria Aparecida, que é mediadora, falou aqui na questão de... separação de casais, pensão, essas coisas todas. Eu acho que isso deve acontecer muito por lá, mas... Eu vou fazer a pergunta para a doutora Solange e depois a gente comenta isso aqui. Certo. Vamos ver. A dona Marisa, que mora na cidade de Santa Maria, ela disse que se separou faz dois anos e meio, tem dois filhos menores que não recebem pensão. Faz um mês que entrei com o pedido na Justiça. O pai deverá pagar a pensão a partir de quando eu dei a entrada ou desde que nos separamos. Não sei do paradeiro dele, só sei que ele foi para São Paulo. Pois é, os alimentos... Os alimentos, ela deve ter postulado os alimentos provisórios, de acordo com a lei 5478-68. Muita gente sabe de recorde, tanto que postula isso judicialmente. Só que os alimentos são devidos a partir do momento que ele é citado. O que é citado? É buscar alguém em juízo para tomar ciência da ação judicial. Mas o senhor não sabe onde ele anda? Vai ser difícil. Como é que ela vai se descobrir? Claro que a lei processual, ela dá uma determinação. Se não localizar, ele vai ser citado por edital. E aí sim, a citação é essa, para buscar alguém para dizer, a partir de agora, você é devedor de alimentos. Se você é devedor de alimentos, tem que pagar. Então, é a partir da citação. Por isso que a gente sempre refere a partir da citação. Inclusive, só para deixar um gancho, na ação de investigação de paternidade, que ainda estão investigando a paternidade, se postula conjuntamente alimentos, e desde quando os alimentos são devidos. Desde a citação. Ou seja, no momento em que ele tomou ciência de que ele tinha uma ação judicial e de que ele poderia ser considerado pai. Isso acontece muito, aparece muita gente lá pedindo pensão, uns não querendo pagar, outros querendo receber. Sim. E aproveitando o que a doutora Solange falou, nesse sentido, que já há o processo, a telespectadora, como é que é o nome? Marisa. Marisa. Poderia, e se não me engano, em Santa Maria, nós já temos um sejusque, são em torno de 34, mais ou menos, sejusques do Estado, e poderia pedir, ou conversar com um advogado, e pedir uma mediação, se nesse lugar a mediação já está acontecendo. Interessante. Isso, e aí, ali sim, ali vai discutir todas essas questões, mas sem o processo. Porque o mediador, ele não precisa do processo. Ele parte do que as pessoas estão dizendo, do que os advogados já trabalham no processo. E o mediador não trabalha no processo. É uma curiosidade minha aqui, eu vou fazer uma pergunta agora, faz de conta que eu sou um telespectador. O mediador, a função do mediador, como é que eu vou dizer, é fazer com que as pessoas se entendam melhor, dá uma solução para os problemas que as pessoas levam, ou não é nada disso? Ah, excelente pergunta. Porque qual é o objetivo principal da mediação, é fazer com que as pessoas se comuniquem adequadamente. Há uma necessidade disso, né, Cida? Isso, é. E em se comunicando, em treinando habilidades comunicacionais, que é o que o mediador ajuda durante a sessão, consequentemente, tem condições de conversar sobre aquelas situações, e elas mesmas resolverem. O mediador, ele não resolve nada. Ele não sugere nada. O mediador é um instrumento que vai facilitar, que vai ajudar, com técnicas, com ferramentas, para que essas pessoas assumam as suas responsabilidades. Por isso que digo, quando a mediação, do meu ponto de vista, que é emancipadora, conforme diz um professor muito querido que nós temos, é responsável. Ela emancipa, ela faz com que as pessoas resolvam as suas questões, e não são para todas as questões. Nós temos mediação familiar, mediação cível, mediação escolar, porque nós vivemos em comunidade. Nós estamos no trabalho, podemos ter um problema que precisa ser resolvido. A mediação pode ajudar. Nós temos a mediação empresarial. E assim por diante, no trânsito, com a família, com os filhos, não é? Viu só, eu tenho quase que certeza absoluta que posso estar redondamente enganado, mas a maioria das pessoas não sabia disso. Então, a gente, é bom que a Maria Aparecida esteja aqui, para esclarecer, e foi um ótimo convite que a doutora Solange fez, porque a gente consegue, assim, dar uma amplitude maior a esse problema, explicar com mais clareza o que é realmente o trabalho que eles realizam. A Maria Aparecida falou também em união estável, essas coisas todas aí, então, vou aproveitar e fazer a pergunta da Giovana, lá de Cachoeirinha. Ela diz o seguinte, faz quatro anos que moro com o meu companheiro. Antes do início de nosso relacionamento, adquiri uma casa que está no meu nome. Quero saber se, caso aconteça uma separação, ele terá algum direito sobre a casa. Terá, doutora Solange? Olha, em princípio depende. Até quando eu digo para os meus alunos para responder, depende, porque nós precisamos de mais dados. Vamos supor assim, se eles tiverem um contrato de união estável, é importante dizer, neste contrato, quando é que inicia a união estável. Porque se ela comprou antes, aí já tem um divisor de águas. Então, aquilo que adquiriu antes, não se comunica. Não se comunica, significa o quê? Não divide. É, ela diz que aqui, que antes do início do nosso relacionamento, adquiriu uma casa. Mas qual é que vai ser a parte mais importante se, porventura, vier a dissolver essa união? É quando é que iniciou o relacionamento. Se quando foram morar juntos, se já viviam antes, durante ou depois. Por isso que é importante ir até um tabelionato, até mesmo, que é o tabelionato, o lugar ideal, fazer uma escritura de união estável e dizer lá, ambos, assinando, quando é que iniciou. Porque aí, é aquilo que eu disse inicialmente, dar um divisor de águas, que a partir dali, aquele bem é só dela. Por quê? Porque eles também podem, nesse momento da escrituração, do contrato, esse da união estável, e eles mesmos podem dispor de qual será o regime da união. Se ela, se hoje ninguém fizermos nada, é o regime da comunhão parcial. Então, o que a gente tem, já tem. O que se adquire, na constância da união, seja casamento ou união, se divide, que é o esforço comum. Se nós quisermos que aquilo seja dividido meio a meio, aí a gente tem que fazer um pacto antes. Aquele pacto, se quisermos também que nada se comunique, mesmo que esteja na união, também. Então, é importante rever essa situação, até para não dar problema depois. E ter um litígio, um conflito, alguma coisa que não... Eu sempre falo aqui que as pessoas, às vezes, não se preocupam muito com o futuro. O futuro, isso é importante. Mas o futuro é importantíssimo, porque é exatamente no futuro é que as coisas vão acontecer. Maria Aparecida, nós temos bem pouco tempo de programa ainda, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre mediação e nos dissesse a pessoa que precisa. O que ela tem que fazer para chegar até um mediador? Bom, a pessoa que precisa pode buscar a mediação tanto no centro de referência que funciona ali na rua... Tubias? Não, no prédio do IP, no oitavo andar. ali vai passar pela mediação pré-processual. Ali não tem processo. Quando já existe um processo, vai procurar o Sejusque. No caso, aqui em Porto Alegre, nós temos Sejusque no Foro Central, em Foros Regional do Partenon, e depois nós temos também na Grande Porto Alegre, em alguns locais temos o Sejusque. Então, essas pessoas conversando com seu advogado, que são, na maioria das vezes, nossos incentivadores também, para que possam auxiliar. Eu digo isso porque tanto o juiz, tanto o advogado, como as pessoas que lidam com o direito, são instadas, são convidadas a oferecer essas outras oportunidades. não só o caminho judicial. Então, pode buscar tanto para as pessoas que não têm condições de pagar, de procurar na iniciativa privada, podem procurar na Defensoria ou no Sejusque, onde serão também atendidas. E aproveitando, na Ubra, também nós temos na Universidade Luterana do Brasil, na Ubra Campos Canoas, aproveitando, nós temos um projeto que está indo muito bem, que é de mediação também, para os nossos assistidos de Canoas. Que bom. Fiu só, eu disse para vocês que a gente tem que fazer dois, três, quatro programas aqui, não sei quantos, para poder explicar tudo o que é a mediação, como funciona, mas nós estamos num tempo limitado, então eu gostaria muito de agradecer aqui a presença mais uma vez da doutora Solange Guinteiro, que abriu esse programa. E a Maria Aparecida Cunha, que é mediadora. Os seus crescimentos foram extremamente importantes e mando o meu abraço lá para o pessoal da Domus Mediação. Obrigada. Tá bom? Leve a nossa caneca de presente. Ah, com certeza. Com certeza. Também ganhei uma, né? Muito linda a nossa caneca. Agradeço a acolhida, o presente. Tá bom. E qualquer dúvida que as pessoas tenham, se quiserem encaminhar para o Machado, ou podem fazer e depois entrem em contato com a gente. Isso. Tá bem? Eu quero agradecer muito a todos vocês que participaram desse programa, agradecer a presença de todos aqui e convidá-los para que amanhã, primeiro que vocês fiquem com o programa Cenário Econômico, que vai acontecer logo após esse. E amanhã, às seis e meia, nós estaremos aqui para tratar de direito previdenciário e comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. a todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, 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 tchau. E aí